Tudo bem com vocês? Hoje eu vim trazer mais um comunicado sobre o PIS 2022, Dataprev lançou o comunicado e eu espero que ajude vocês com esse informativo sobre a liberação de novos PIS e PASEP 2022 para você que não recebeu ainda nesse mês de março e nem em fevereiro, tá bom? Então se você estiver tendo dificuldade para receber ou ainda não recebeu, não sai daí e veja esse comunicado do Dataprev. Oi gente, então voltando aí com o vídeo, tá bom? E aqui segue o título Dataprev, divulga nova lista de beneficiário do PIS PASEP. É isso mesmo, gente. Hoje já está liberado aí para você que ainda não recebeu o PIS 2022 para você consultar, tá bom? O Dataprev liberou aí uma nova listagem, liberou aí novos saques, tá bom? Novos benefícios para você aí do PIS, tá bom? E o pagamento do PIS ele iniciou dia 8 de fevereiro, tá bom? Mas muita gente deixou de receber aí esse PIS, tá bom gente? Mas hoje você pode estar consultando o seu PIS, tá bom? Como aparece aqui o abono do... O pagamento do abono salarial do PIS PASEP começou em 8 de fevereiro e vai até 31 de março. No entanto, alguns trabalhadores que costumavam receber vinham reclamando que desta vez não tiveram direito. Então, gente, por que que você não conseguiu receber devido a essa informação aqui, tá bom? Que às vezes é mandar informações erradas da RAIS, tá bom? Que é a sua empresa que manda essas informações, tá bom? E aí se não tiver certinho, né? É você não recebe o PIS. Então a Dataprev aí fez esse procedimento, tá bom? Então a Dataprev ela fez uma nova análise, tá bom? Pra estar liberando esses pagamentos pra esse povo que não recebeu, tá bom gente? Então, se você aí quer saber como consultar o seu PIS, você pode entrar através do gov.br, tá bom? Aqui ó, ou no aplicativo da carteira de trabalho digital. Então, gente, isso é uma notícia muito boa. Você que não recebeu, corre lá no gov.br ou no aplicativo da carteira de trabalho digital. Vou deixar aqui na descrição do vídeo o passo a passo pra você tá consultando aí através da carteira de trabalho digital ou do Caixa Tem. Vou deixar os dois vídeos aqui na descrição do vídeo, tá bom? Vai lá, corre lá e eu espero que você consiga receber, tá bom? É isso, se inscreve no canal, deixa like, beijos e até o próximo vídeo. Tchau!